Há pouco tempo atrás eu postei um vídeo sobre o CS de 2017. É um vídeo antigo que eu acabei repostando pra relembrar um pouco essa época e cara, o CS desse tempo era muito diferente. Talvez seja o saudosismo falando porque eu tô ficando velho e a vida nunca mais vai ser tão simples como naquela época, mas tinha algo diferente naquele tempo. Eu não sei explicar o que, mas imagina que tudo era muito colorido há 7, 8 anos atrás e com o tempo foi perdendo a cor. Eu não digo isso porque a gente era campeão, porque eu não me refiro somente ao CS brasileiro, o CS em geral era diferente. Tínhamos figuras como o Elige, pro player fazendo live, era muito mais comum, lembra do Nothin da Cloud9? O Steel e Fricazoid, eu posso listar vários jogadores que eram muito carismáticos e faziam o CS como um todo parecer muito único. Lembra que antigamente era bem normal viralizar vídeos de bastidores? Seja aquela dancinha da LG, a flashbang do próprio Nothin, era porque todo mundo ali parecia ter mais energia. Eu não sei explicar direito, mas o CS parece ter ficado muito robotizado. Vendo aquele vídeo e comparando com a fúria de hoje, é zero carisma. Pra ser honesto, comparado com a maioria dos times, é zero carisma. Talvez seja porque naquela época o CS não furava tanto a bolha assim, ou talvez porque ninguém tinha a noção completa que dava pra ficar milionário jogando. Parecia que as pessoas estavam ali mais pra se divertir do que pensando em ficar rico. Hoje quando algo viraliza não é uma coisa engraçada, é algo do tipo, sei lá, o Moniz inventando um pixel roubado ou uma smoke absurda. Mas no fim das contas, galera, estamos ficando velhos. Essa é a grande realidade. Em 2017 eu tinha 16 anos. Minha única preocupação era ir pra escola e jogar CS. Hoje eu tenho 23, moro sozinho, pago conta, trabalho e tenho a responsabilidade da vida adulta. Por isso que eu acho que também entra muito a questão do saudosismo nessa conversa. Só que é curioso porque muita coisa era diferente, sabe? A gente viu a época do Keuta Remix, Coach da G3X, Bad Fallen, Kachal Trollando Prata, Live de Jogadores, Amigo Secreto da SK e Mortals Vlog, entre várias outras coisas. E foi isso que foi se perdendo com o tempo. Mas, é, eu queria trocar um papo com vocês sobre o CS dessa época e falar de um tempo que definitivamente não volta mais. Um abraço e até a próxima.